Algumas bonecas enfeitadas, parece que é a Barbie, não sei, né, que enfeitaram, né, é a arte que fizeram, acho que é a arte de reciclagem, aproveitaram elas, né, depois eu vou botar no lugar certinho, aqui, que bonito, olha aqui a virtude. Essa aqui é uma maravilha, reciclagem, reaproveitamento, fizeram uma arte aqui nessa boneca, ó, carnaval, é tudo, tá dizendo que é portuguesense. Todas essas bonecas aqui são de carnaval, baianas, né, porta-bandeira, enfim, é de carnaval, né, fizeram as suas artes aqui na Tia Doca, né, casa da mulher. E essa aqui também, né, a gente quer saber reciclar, reaproveitar, entendeu? Olha a maravilha, o passista. Estão vendo? Fizeram muito bem esse modelo. A arte sai da nossa imaginação, homem. Essa aqui, gente, é de quebrar o queixo, como é que ela tá linda. Sabe, a gente quer elogiar os trabalhos das outras pessoas também. Eu tenho o meu trabalho de reciclagem, mas eu elogio também a arte das outras pessoas. Como é que enfeitaram essa boneca, sabe? Muito bem enfeitada. É de escola de samba. Acho que é passista, a portelhense. Fica com esse lindo detalhe. Com essa virtude. E essa aqui, ó. Essa aqui, essa neguinha aqui, ó. Reciclada. A barba em preto. É, aqui, ó. Cores vivas. Sabe? A gente quer elogiar também as outras artes, que as pessoas têm talento. Ó, viu? Tudo tem seu, sua expressão. Só usar a cabeça. A arte sai da nossa imaginação. Ó, dá um joia no meu canal. Dá os seus comentários. O que vocês estão achando, entendeu? Dessas artes aqui na Tia Doca, aqui em Madureira, perto da escola de samba da Portela, na Tia Doca, entendeu? Casa da Mulher. Essas artes lindas e belas. Eu tenho meus artesanatos de reciclagem, que eu faço em casa. mas também eu elogio a arte das outras pessoas, que elas têm também dão. Dá os seus comentários, dá o seu joia, dá a sua curtida. Isso. Não, é uma vida, é outra. Envolua cada vez mais. A arte sai da nossa sabedoria, da nossa vida. Tchau. Você quer pegar aquela lista? Não, não, não. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, ficou bom. Aí, amor, aqui.